É o ritual, cara. Antes de começar, você tem que dar três pulinhos, vai. Dá três pulinhos na sua cadeira, assim, ó. E dá um like no vídeo, cara. Pro ritual funcionar. A gente tem que fazer lançar, né, nascer um novo bebezinho. Vamos lá, vamos lá. E aí, meu povo, estamos com mais um vídeo aqui na série do Mundo Crônico. E, olá, oi, olha o meu nariz, como o meu nariz é bonito, cara. Meus dentes tudo branco, tá? Eu escovo com colgate. E aí, pessoal, estamos aqui, então, e dessa vez vamos jogar mais um pouco de Mundo Crônico, né? Esse que vai ser o quinto episódio aqui da série épica nossa. E a gente tem algumas novidades aqui, né, pra falar pra vocês. É, eu fiz essa passagemzinha aqui pra eu poder ir pra Query, né, que a gente tem... Já decidi o nome dela, mas calma que eu vou explicar pra vocês. Aqui, ó. Vem direto pra cá. Vamos ver se pegou alguma coisa boa. É, até agora não pegou muita coisa boa, não, né? Não é mais ou menos. E, olá, vocês estão vendo aquilo ali? Aquela madeira ali? Pois é, eu vou explicar pra vocês. Calma aqui, calma, senta. Calma, calma que eu vou te explicar, tá? Beleza. Não consigo voltar, caramba. Pronto, consegui. Então, pessoal, é o seguinte. Vocês estão vendo essa espada bonita, roxa, com verde? Então, ela tem poderes sobrenaturais. Você sabia que é possível até transportar? Olha só, tá vendo aquela cama? Quer ver o aparecimento do lado dela? Um, dois, três e... Oh! Oh! Que isso? Oh, meu Deus. O que é isso, coronel? E você está usando de bruxarias? O que é isso, cara? Pois é, galera. Essa espada aqui, eu consegui, né? Porque eu sou muito curioso. Eu fui bisbilhotar aquela pirâmide ali, tá ligado? Aquela pirâmide. Aí, vi um Ender, cabuloso, que não morria. Fui conseguir matar ele, tá? Morreu umas três vezes, mas matei. Matei o Ender e dropou essa espada aqui, cabulosástica. Dropou umas outras coisas aqui, mas eu nem sei onde eu pus mais, que não era muito importante. Mas, pessoal, também colocamos novos mods aqui, como por exemplo, né? Tenho que mostrar pra vocês, é essas aqui. O Endis. Não, o Ar... Como é que chama? O Ar... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. Como é que é? Varinha mesmo? Magic. Eu não lembro. Caramba. Aqui, colocamos algumas coisas aqui, como por exemplo, Crossbone, entendeu? São coisas diferentes aqui. Olha pra você ver aqui, na direita. Tá cheio de espada nova, velho. Iron Wood suou. Não, que da hora. Vamos fazer essa? Iron Wood engolta. Que isso, rapaz? Como faz isso? Nem eu sei. Que isso? É muito complicado. Mas, beleza. Eu vou tentar achar aqui pra vocês verem as varinhas mágicas, né? Dos novos mods que a gente colocou aqui. Em breve, eu vou explicando pra vocês, tá? Nos próximos vídeos, os novos mobs. Tem isso aqui também, que é surpresa. Isso aqui, não vou contar, tá? Se você souber, não fala na descrição, beleza? Não fala, que é surpresa, cara. É surpresa. Beleza. Vamos ver se eu acho aqui. Se eu não achar, tá GG também. É, eu esqueci o nome. Olha que da hora. Eu queria ter essas coisas, mas é muito complicado, velho. Eu não sei como eu consigo isso, entendeu? É meio difícil. Mas, vamos lá. Acho que eu não vou achar agora, não. Mas aqui tem, olha pra você ver. Tem arcos também, muito da hora, né? Depois a gente vai fazer uns aí. Olha pra você ver. Dá pra fazer de boa os arcos. Mas, tranquilo. Pessoal, outra coisa que eu queria falar é a respeito da semana, né? Semana cronástica. E tem gente que ainda não sabe, né? Que tá rolando a semana aí. Que tá rolando vídeo todos os dias. Duas vezes ao dia, né? De Hunger Games e de Mundo Crônico. Nessa série aqui que vocês estão vendo. Então, fique acompanhando aí o canal. Fique atento aí. Que tem sempre coisa nova aí. Demorou? Então, não dá mole não. Que a gente vai, né? Conseguir. Vai, vai. Que isso? Uma boboleta amarela. Sai daqui, boboleta. Nossa. Matei. Mas já morreu. Uma lesma. Odeio. Não, lesma não. Um gafanhoto. Pega. Pega o gafanhoto. Morreu. Morreu. Beleza. Então, galera. A respeito, né? Que isso? Nossa, quanta vaca. Menino do céu. Que isso? Mas, então, a respeito da semana. Soltaram. Tem vídeos novos aí. Então, não deixe, né? De olhar aí no canal. Porque, com certeza, você perdeu alguns, né? Por bug do YouTube. Então, volta aí que tem episódios que você, com certeza, não viu. Beleza. Temos agora uma coisa muito legal que a gente vai fazer. Caras. Uma coisa sensacional, cara. A gente precisa de carvão. Carvão. Cadê carvão? Precisamos de carvão. Isso. Temos esse carvão aqui. É uma coisa muito legal. Vocês não conseguem nem imaginar o que seja, né? Mas, calma. Calma. Vocês vão ver. Ó. Eu não sei se precisava disso aqui mesmo. Mas, eu vou fazer esse ritual satânico aqui, entendeu? O Mubu Gaife de tal. O Mubu Gaife de tal. O Mubu. O Mubu. Pra gente ter o nosso filhote de... É um bicho... É um bicho segredo, cara. É o ritual, cara. Antes de começar, você tem que dar três pulinhos, vai. Dá três pulinhos na sua cadeira, assim, ó. E dá um like no vídeo, cara. Pro ritual funcionar. A gente tem que fazer lançar, né? Nascer o novo bebezinho. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três e... Meu Deus! O que é isso, cara? Nasceu uma coisa. Uma coisa. Uma coisa bonita. Que coisa é essa, cara? Você sabe que coisa é essa? Você não tem nem ideia? Meu Deus. Pessoal. Esse é o filhotinho da nossa cobra mágica. Cobrona. Cadê a cobrona? Cobrona, cadê você? Cadê? Cadê? Desapareceu? Acho que... Acho que ele não quis nascer. Vamos... Vamos outro ovo. Vai. Vamos ficar olhando, vai. Outro... Outro ovo. Vai lá. Você tem que nascer, cara. Por que você não nasce? É um ovo, cara. Ó, tremeu. Tem bicho lá dentro, vai. O que será que a gente tem que fazer? Falaram que tinha que ter tocha perto. Então tem tocha ali perto. Né? Eu não sei porquê. Você quer um irmãozinho? Toma um irmãozinho pra si, ó. Opa, tá longe. Vai pra lá, vai. Fica lá perto do seu irmão. Vai, rapaz. Vai, vai, vai. Vai daqui. Vai. Ah, fica então. Tá? Pode ficar aí, ouvinho. Então tem que nascer cobra disso aí, velho. Entendeu? Já tem tocha aqui. Eu acho que tem que esperar um pouco. Mas enfim, como eu falei, fica de olho aí, hein. Se você ver esse bichinho na cena, você me avisa, viu? Se você estiver vendo o vídeo aí. Que isso? Ai, nasceu. Nasceu. Como que ele vai chamar? Vai chamar? Gerismundo. Boa, cara. Gerismundo, velho. Oi. É uma cobra, velho. Acho que dá pra colocar no pescoço, velho. Cadê? Oh, moleque. Olha o Gerismundo, velho. Você tá bem? Oi, Gerismundo. Tudo bom? Geri. Olha. Olha a lingona dela. Aí. Nasceu mais um, velho. Nasceu mais um. Vamos arrumar um nome pra ele. Ó, vai ter que ser uma mulher, tá? Vai ser uma mulher. A gente não sabe. Pelo menos não sei o sexo. Mas vou chamar ela de... Elen. Eliunda. Eliunda. Boa. Muito bonito o nome. Olha lá, Eliunda, velho. Eliunda. Sai daqui. Olha lá. Vocês viram? Vocês agora são namorados, velho. Eliunda e Gerismundo. Vocês. Tô de olho nos dois, tá? Nada de ter filhotinha aqui dentro da minha casa, tá? O que que você tá comendo de mim, Eliunda? Vem cá, vai. Aqui, ó. Vai. Quer ficar em cima do Geri? Vai. Pode ficar. Beleza. Ó, não quis. Não quis. Vocês tão brigados. Entendi. Mas beleza. Ó. Vocês querem seus amigos, tá? Tá bom? Namorados, futuramente. Eu quero mais filhotes, tá? Que isso, gente. Vocês têm medo de mim. Eu não mordo. Ah, não mordo você. Mas enfim. Vamos agora quebrar o nosso ritual aqui. E, pessoal. A gente tem que fazer uma coisa épica agora. Vocês conhecem, né? A Enderbike, né? A Enderbike que está por aqui. Não. Por aqui. Boa. Isso aqui também. Que, no caso, pode ser mais divertido. Eu tinha planos de fazer isto. Mas, na verdade, isso aqui está me atraindo muito. Mas, vamos então tentar fazer uma coisa muito épica aí. Que a gente vai precisar desse Roride. Rorides. Rorides. Vai precisar de Iron. Iron. Cadê Iron? Por favor. Aqui tem que ter Iron. Opa. Tem Iron. Vamos tentar fazer, então, a nossa Saddle, né? Que é muito simples. Já fizemos outras vezes. Saddles. Boa. E agora a gente precisa dessa Endstone, né? Para poder completar uma coisa. E a gente sabe onde tem Endstone aqui. Muito simples. É só vir aqui. Aí, deixa. Aí, calma. Boa. Vimos aqui. E agora vocês estão vendo uma pirâmide cheia de Endstone. Endstone. Vamos lá. E... Ai, meu Deus. Tem muitos bichos, vai. Tem que ser rápido, vai. A gente precisa de oito, se eu não me engano, né? Oito Endstones, vai. Vamos lá. A gente já tem três lá. Três, cinco, seis, sete, oito. Vamos pegar mais uma para segurança. Mais duas para segurança. Beleza. E agora... Ah, pessoal. Tem uma coisa que eu preciso contar para você. Filha da mãe. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Morre, safado. Cachorro. Cadê minha espada? Minha espada é louca. Aqui. Peguei. Aí, agora a gente pode, né? Fazer isso aqui, ó. Boa, rapaz. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Preciso ir para a água. Calma. Boa, boa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sai daqui. Meu Deus, quanto bicho. Meu Deus. Corre, crony. Corre. O que é isso? Um Ender. Um Ender. Ai, meu Deus. Como eu vou voltar para casa? Vai, ai, ai. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Vai. Voa, voa. Nossa, vai. Boa, rapaz. Não, 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 não. Acho que não vai dar. Vai, vai, vai. Ah, tenho que mostrar outra coisa para vocês. Isso aqui. Boa. Calma, a gente tem muita novidade aqui nesse episódio. Eu vou mostrar. Não. Ai, nossa, para mim ia cair. Beleza. Conseguimos entrar aqui. Vamos subindo. Nenhum bicho está vindo, né? Graças a Deus. Vai e pula. Ufa. Estamos só uns salvos aqui. Boa. Vai lá, cobras. Protejam-nos. Gerismunda e Eleunda. Tá. Ai. O que é isso? Não, não. O que você estava fazendo aqui? Não. Me matou. Me matou. Cachorro. Cadê? Vem cá. Como que você entra na minha casa e me mata? Ai, agora você não quer tomar hit. Ah, entendi. Como assim? Você não quer tomar hit. Você vai morrer. Boa, seu safado. O que você estava fazendo aqui? Hã. Hã. Mexendo nas minhas coisas, né? Mas então, vamos fazer aqui a nossa coisa tão esperada, né? Caramba. O nosso Ender Dragon Bike. Vamos soltar ele lá embaixo, cara. Vamos soltar. E, pessoal, no final do episódio, né? A gente vai falar o nome. O que que foi? Você vai tomar na cara. Você fica aqui, seu lobo mau. Eu não tenho coisa de ouro pra te matar, não. Tá? Você é o filho da mãe. Morreu. Agora entra pra casa. Vai. Vamos colocar o nosso Ender Dragon Bike. Nossa, velho. Que cara, velho. Que doido, velho. O que é isso? Você não gosta de mim? Por que você não gosta de mim? Ô. O que que foi? Ele não gosta de mim, gente. Vem pra cá. Ah. Eu não entendi, velho. Eu vou soltar um irmãozinho dele aqui. Eles não gostam de mim. Quem sabe por quê? Eu fiz você com tanto amor e carinho, velho. Por que que você faz isso comigo? Toma na sua cara, então. Otário. Eu não gosto mais de você, tá? Só de você. Um dia você vai me entender, né? Um dia você vai deixar eu subir, né? Caramba. Por que que ele não gosta de mim? Quer cenoura? Toma. Quer cenourinha? Não. Consegui. Consegui. Ele gostou de mim. Ô, moleque. Boa, rapaz. Olha lá. Que louco, velho. Que louco, mano. Olha isso, velho. Olha que massa, velho. Ai, que louco, mano. Não, 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 não. Apertei shift. Meu Deus. Sem querer eu apertei shift, velho. Ai, tem uma vaca tentando entrar aqui em casa. Sai daqui. Vamos pegar o outro. Sai, sai, sai. Todo mundo aqui. Sai. Sai. Boa. Fecha a porta. E cadê o nosso outro, velho? A gente precisa, né? Sai daqui. Sai daqui, fantasma. Deixa eu em paz. Vai. Vamos aqui. Vamos subir nele. Por favor, deixa. Agora ele deixa. Você tem que pegar a liconcedora. Tem que coisar a liconcedora. Olha lá o outro aqui, velho. Ah, vocês vão ficar estacionados aqui. O que é isso? Quem machucou ele? Sai. Não vai machucar. Sai daqui, meu robô. Robô, para de tentar machucar meu bichinho, velho. Volta aqui, dragão. Ah, aqui. Boa, fica aqui. Boa. Beleza. Estaciona aqui. E você fica aqui com o seu irmãozinho, tá? Beleza. Vai. Fica os dois aí, quietinhos, tá? Beleza. Quietinhos, tá? Demorou. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a nossa nova, né, plantação aqui dentro de casa. Na verdade, não aqui dentro de casa, né? Mas ele fora. Então, vamos fazer um parkour épico aqui para poder ir para lá. Ai, caramba. Boa. Vamos comer aqui. Ah, não devia estar comendo porque era uma coisa, né, que a gente ia usar. Mas, olha. Pessoal, vocês estão vendo os três porquinhos aqui, né? Eles precisam de mais companhia, não é? O que você quer? Você quer essa cenourinha? Você quer? Vem cá, quer pegar a cenourinha? Vem cá. Vem, 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 vem cá, vem cá. Olha os anãozinhos. Sai para lá, anãozinho. Sai. Sai para lá. Sai para lá você também. Sai para lá. Boa. A gente vai fazer eles ter filhotinho. Por que você está sozinho? Vem cá, vai. Vem cá, tem filhotinho com esse aqui. Vai, os dois, vai. Boa, rapaz. Boa. Que fofinho, nasceu mais um. Boa. Agora, vem cá. Você está sozinho? Você está sem namorado? Vem cá. Vem cá. Pode namorar com esse aqui. Vai. Vai lá. Mas você não quer? Você não quer? Então come. Tudo para você, vai. Ah, você não quer também. Demorou, cara. A gente tem um novo filhotinho. Não, 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 não. Não. Ufa, fica lá dentro. A gente tem novos filhotinhos de porco. Você saiu. Não. Não, escorpião. Não, não, não. Sai. Nossa, velho, tem muito bicho, velho. Ah, o porquinho está lá dentro, né? Tomara, espero eu. Meu Deus, quanto bicho. Vamos para casa, vai. Um, dois, três e... Vai. Não, não. Boa. Ah, o que é isso? O que é isso? Sai, sai, sai. Ah, sai. Ah, gente, precisa de carne de rato para dar para a cobra. Boa, boa. Cadê carne de rato? Isso, carne de rato. Boa. Vamos lá para casa agora, dar comida para Gerismunda e para Eleunda. Vamos lá. Aqui, sobe. Vamos lá. Cadê vocês? Vem cá. Cheguei. Você está com fome, tá? Toma. Olha. Ela não gostou. Você não gostou, não? Por que não? Você come rato. Como você não gostou? Ah, mas tudo bem. Você está mais obedecido. Eu não sei por que você não gostou. Mas beleza. Então, galera, a gente vai ficar por aqui. O meu tempo está muito corrido mesmo, cara. Eu estou correndo muito para fazer os episódios. E parece que eles estão lá em cima agora, os nossos dragões épicos que não param de fazer barulho. Né? Ah, mais um rato aqui. Vem cá. Vem cá, ratão. Vem cá. Não, ratão. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Boa. Vem cá. Vamos subir em cima dele. O que vocês estão arrumando aqui, gente? O que vocês estão querendo? Vai. Olha só. Olha só. Vamos tentar. Dá para matar alguém daqui de cima? Dá ou não dá? Ai. 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 Acho que dá. 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 Mas calma. Vamos deixar isso para lá. Tem muito bicho. Vamos deixar aqui agora o nosso bichinho. Vai. Fica quietinho aí. Tá bom? Beleza? Catch você do Zóia Azul. E, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido mais essa série aqui da minha casa. O que vocês estão fazendo aqui, moleque? Obrigado por ter assistido aí, galera. Deixa seu joinha aí, favorito. E não se esqueça de ver os últimos vídeos também da série, tá? Da série do Hunger Games e, enfim, da Semana Cronástica. Então é isso aí. Like, favorito. Se inscreva no canal se você não está inscrito. E um beijo aí e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.